E só no dia de hoje, mais de 5.600 pessoas foram agendadas para receber a primeira ou segunda dose da vacina em Ribeirão. A coordenadora do programa de imunização esclareceu que o agendamento é aberto no portal da prefeitura conforme as doses chegam na cidade. Os idosos, por algum motivo, perderam a data, ainda podem ser vacinados. Nós estamos vacinando os idosos de 77 a 79 anos ainda, com a primeira dose da vacina, e vacinando também os idosos de 90 anos e mais com a segunda dose. A pessoa que perdeu a primeira dose, já passou o agendamento da sua faixa etária, ela pode procurar a unidade de saúde, que ela vai ser agendada para a próxima data possível. Idosos que têm entre 80 e 84 anos podem fazer o agendamento pelo site oficial da prefeitura e receber a primeira dose na segunda-feira.